Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Panvel. Panvel, levantaram a bola aqui, de fato, tinha algumas análises ali, alguns ativos que eu não tinha nem lembrado da existência. Panvel foi um deles, acho que foi na live, ou por Instagram, acho que talvez por Instagram. Um seguimor aí levantou essa bola, então estamos aqui. A operação de varejo farmacêutico, 10% distribuição, através da Dimed, ela também é conhecida como Dimed, mas é muito mais Panvel do que Dimed, no RI da empresa, Grupo Panvel, então acho que é muito mais lógico chamar de Panvel. Posicionado na região sul do país, incluindo um delta pequeno, uma participação pequena em São Paulo. Na tela, os três braços da operação, para o pause, só para compreensão, a gente vê justamente Panvel de Med e a parte inferior de produção de produto próprio. A distribuição do faturamento mostra justamente a predominância do varejo, com aproximadamente 90% ali. Na sequência, a gente vê a dinâmica de abertura e posicionamento das lojas no cenário geográfico e a abertura ali em cima. O quadro de maturação mostra 30% aproximadamente das lojas ainda em processo de maturação, que deve abrir um espaço para dentro do possível melhoria marginal ali do resultado. Sem grandes nuances aqui, é uma operação de rede de farmácia que roda bem, mas é uma rede de farmácia nonetheless. Então é uma rede de farmácia de qualquer forma, certo? Então não tem muito o que fugir disso aqui. Você pega a operação de farmácia, em geral é basicamente a mesma coisa. A operacional financeira mostra um resultado consistente, especialmente olhando margens. A gente vê margem bruta, margem ebítida e margem líquida basicamente consistente com valores ali apertados, alinhado com o setor, que é competitivo e sem espaço para grande diferenciação. Então a briga aqui é muito mais no preço, posicionamento geográfico, um ou outro ganho de eficiência ali por um pouco mais de... O serviço melhor afeta um pouquinho, entrega mais rápido afeta um pouquinho, mas basicamente aqui é uma questão de estar no lugar certo, preço certo e por aí vai. Receita bruta com crescimento de 14% year on year, ebítida ajustada com crescimento de 26% year on year, e o lucro líquido com uma queda de 12% year on year. Nada, nada, nada que chame a atenção. A alavancagem, ok, em 0,8 vezes dívida líquida sobre ebítida, é algo a se observar se continuar subindo, mas a gente vê que tem uma oscilação natural aí, que isso aqui não deve ser nada discrepante, nada que preocupe. O ganho de market share é positivo, de participação de mercado, mesmo que em pequeno percentual, como a gente vê na tela, se você olhar as barrinhas parece que é muito, mas se você olhar os números você vai ver que é 0,2%, alguma coisa assim. Uma vez que o setor é muito competitivo, mas já deixa claro justamente um dos problemas, certo? Que é o quê? A briga constante por migalha. Então é consistentemente a briga na margem, no posicionamento geográfico, aquele negócio de expande um monte de loja, depura as lojas que não funcionam. Expande um monte de loja, depura, e todas elas fazendo isso uma batendo nas outras, certo? Participação do digital na sequência, para dar um pouco mais de cor na operação, a participação do digital aí é relevante, 17 alguma coisa por cento nesse semestre, se não me engano, vinha nos 15% há bastante tempo e deu um salto agora. O NPS, Net Promoter Score, bem positivo, basicamente aqui a avaliação do quão positiva é a operação no ponto de vista do cliente, o que é bom, mas eu vejo proximidade, preço e tempo de entrega como fatores bem mais relevantes do que isso daqui, do que a qualidade da operação, quando se trata de farmácia, certo? Então, reduzindo o peso desses índices na tela, é positivo, mas não é algo que efetivamente vá trazer um grande ganho competitivo contra outras farmácias, certo? Se eu tiver uma farmácia dessa daqui, a dois quilômetros da minha casa, e tiver uma outra farmácia aqui na esquina, não interessa o quão bom seja o atendimento da outra farmácia, não existe qualquer chance de eu pegar o carro e andar dois quilômetros, ao invés de pegar e caminhar 200 metros aqui para chegar na farmácia, certo? Mais abertura com a participação de produtos próprios, o HB aí na tela é higiene e beleza, só para dar uma noção aí, basicamente eles estão dizendo aí que a participação deles é mais relevante no quintal de produtos de higiene e beleza do que o varejo como um todo. Finalizando, a operação roda bem para o setor, mas o setor não me leva a ter qualquer interesse, certo? Extremamente competitivo, sem grande capacidade de diferenciação, especialmente porque se você implementar algo, não é muito difícil para outras redes implementarem na sequência, então você tem ali um ganho marginal por curtíssimo prazo de ser um pouco diferenciado, se funcionar, o que mantém justamente... Ah, grandes competidores já existentes, a gente tem baixa barreira de entrada para pequenos competidores, sim, você tem um ganho de escala, por ser maior, mas ainda assim tem o incômodo ali, certo? O que mantém as margens muito baixas em um ciclo infinito de expansão, depuração, expansão, depuração de loja, um esbarrando no outro e vendo quem encaixa melhor em cada região e por aí vai. O preço não me parece especialmente descontado quando a gente olha na tela, para uma operação que entrega resultado constante, certo? Ah, Cassiano, mas tem uma queda, aquela queda ali grande é versus um oba-oba descabido durante o período pandêmico, a galera fala, putz, tem doença a mais, a empresa, a farmácia vai lavar a égua de ganhar dinheiro e não é bem assim que funciona e tem que pensar o quê? O longo prazo disso, não adianta só aquele momento positivo, certo? Então, eu acho que a queda do preço é mais do que normal, dado o movimento do preço com base numa coisa de curto prazo, que acaba afetando o médio e longo prazo do investimento de quem estava ali dentro, certo? Veja a dinâmica e precificação de outros ativos como bem mais interessantes, não tenho qualquer interesse no ativo aqui, no setor em geral, mas assim, vamos abrir a porta pra eventualmente avaliar outros ativos e talvez ser diferente, mas não tenho qualquer interesse nesse ativo aqui. Tá aí dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tira dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã cedo na abertura de mercado e mais tarde mais uma análise. Valeu, galera, beijão! Tchau!